Fala Gurizada, Filipos aqui. Vamos continuar a nossa campanha com Kingdoms aqui minha gente. De noite eu recém-cassei agora uns animais aí, cassei uns búfalos, cavalo, eu quero fazer um pouco de couro para a gente formar um exército aí razoável. No mínimo eu acho que eu preciso de umas oito pessoas, então está faltando para mim ter oito pessoas um capacete, uma bota, não um capacete, uma calça, deixa eu ver aqui ó, vamos lá. Primeiro vamos fazer o couro né, couro, 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 couro de cavalo, couro de búfalos. Tá, conseguimos nove couros né, deixa eu ver quanto é que é o capacete cara, vamos fazer, é um capacete que a gente precisa, a gente precisa uma couraça, precisa de quinze couro, e a calça precisa de dez couros. É isso que está faltando para mim, tá, mas eu vou fazendo aos poucos. O que eu já quero fazer pessoal? Pelo que eu entendi, tá, a gente pode olhar aqui no tutorial do jogo, tá, a questão do exército e também a questão do campo de guerra. Olha só, o que diz aqui para nós? A gente declarar guerra usando a mesa da diplomacia, tá. O acampamento de guerra, ele tem suprimento imoral, parâmetros que são responsáveis pelo HP dos soldados, tá, durante ataques nas batalhas, né. Existem quinze slots para construção, tá. Um é a tenda do general por padrão. A partir daí, a gente pode construir três tipos de coisa, ó. Tenda de suprimentos, que vai adicionar cinco de suprimentos para o exército. Tenda de moral, catapulta, torre de cerco e rã, que seria aquela... o ariete, né, o ariete. Nós podemos designar quatro soldados que podem construir cada estrutura sem a ajuda do líder. Mas eu posso construir por minha conta própria, tá. O fato é o seguinte, eu acho que eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer uma catapulta, talvez um ariete, uma tenda de suprimentos e uma tenda normal. Por enquanto, eu acho que eu vou fazer isso, tá. Então, antes da gente fazer a guerra, a gente precisa garantir a construção do campo de guerra, né, pessoal, do campo de guerra. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso baú. Ó, eu tenho quatro dessas calças, então falta mais uma dessas aqui e eu posso ter oito soldados, tá. Um melhor equipado e um nem tanto. Capacetes eu já tenho oito. Aqui, botas, eu já tenho quatro e quatro, beleza. E aqui tenho quatro, então falta, ó, uma couraça de couro e uma calça de couro. Eu tenho oito arcos longos e eu tenho oito espadas aqui de tipos variados, tá. Oito espadas. Então, tá tranquilo, falta uma calça de couro e uma couraça de couro. Agora, pessoal, a gente vai dar uma olhada nessa questão do campo de guerra e eu vou construir ele, tá. Claro que eu vou fazer em off. Olha qual é a minha ideia aqui de expansão do nosso reino. Como eu tenho essa mina de ferro aqui, tá, eu tô afim de pegar, ó, essa cidade aqui vai ser a primeira que nós vamos pegar pra nós, Aliska, tá. Então eu quero essa cidade de Aliska aqui fazendo parte do nosso reino. Eu não sei se eu destruo ela ou eu capturo ela, não sei, sinceramente. E depois, talvez, Magdeburg. E aí eu vou fazer tipo um triângulo aqui, ó, entre essas duas cidades. Lembrando que o desembarque do pessoal, o porto, é por aqui assim, ó, o porto aquele. Então o pessoal desembarca já dentro do nosso reino, né. Eu vou fazer o triângulo aqui, Aliska, Magdeburg e Arminio, tá. Essa que vai ser a minha ideia de conquista aqui, tá. Então eu tava pensando em criar o campo de guerra mais ou menos aqui pelo meio, ó. Pelo que eu entendo, o campo de guerra, ele funciona como se fosse um quartel, né. Onde os exércitos vão ser mantidos e aonde eles vão se reunir pra sair em direção a uma guerra, né, propriamente dito. Então campo de guerra. Aí nós podemos escolher o local, eu acho que eu vou fazer aqui assim. Muito longe da colônia, tem que ser mais perto. Aqui então. Pronto. Calculando posição dos soldados. Beleza. Fecha. Lembrando, né, pessoal, que eu precisaria de mais quatro. Ó, Arminia criou o campo de guerra. Eu preciso um conjunto de mais quatro aí, calças e coraças, pra manter os meus guardas, né, minha gente. Pra manter os nossos guardas. Pra gente ter uns quatro guardas e uns oito soldados. Essa é a minha ideia. Mas vamos lá dar uma olhada como é que é o campo de guerra. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu já vou levar... Ah, mudanças que eu fiz na nossa aldeia, tá, pessoal? A minha antiga loja, eu troquei, destruí ela e criei essa loja aqui, ó. Que é uma lojinha maior, mais bonitinha e tal. Coloquei ela pra ver. Vou gerenciar o estoque aqui pra gente pegar... Eu vou pegar toda a madeira que eu tenho aqui. Pedra. Dora. Deixa eu pegar esse ferro aqui já. Vou pegar um pouco dessas pedras aqui, metade, tá bom? Pra gente ver a construção desse... Olha, eu tenho flecha de ferro aqui. Vou pegar. Que bom. Arco curto de madeira. Beleza. Aí eu posso botar pros nossos guardas também esse arco curto de madeira em vez do arco longo, né? Deixa eu pegar eles aqui. Já vou pegar quatro. Perfeito. Nossa loja sempre dando bastante lucro. A cidade também, pessoal. Tá com... Tá com um bom lucro, tá? A cidade tá se mantendo de boa. Eu acho que vai dar pra manter o exército numa boa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, estamos com 36 colonos, 55 moradias, 16 lojas. As finanças. 1.153 positivo, tá? 1.153 positivo, tá? Tá chegando novos colonos. E eu tô... Eu construí casa, botei a venda. Construí mais uma loja de pedra, de pedreiro, tá? Pra tratar as pedras. Fiz mais duas lojas e muitas casas, certo? Fiz mais uma... Um negócio pra... Pra madeira também, tá? Desses aqui, ó. Então... E botei tudo à venda, só que até agora nada foi comprado. Vamos lá dar uma olhada no nosso campo de guerra. Ah, outra coisa que eu fiz, tá? Destruí a nossa muralha e reconstruí ela. E ela aumentou o tamanho a todas as casas agora. Tudo que tinha. Isso aqui tava tudo na rua, ó. Tudo ficou dentro da nossa cidade. Quero ver se esse pessoal... Nossa, olha aqui onde é que foi o campo de guerra, né, gente? Bem pertinho da cidade. Tá certo isso. Loucura. Mas vocês viram que eu botei ele um pouquinho mais pra frente, o que já não adiantava, ó. Já não aceitava. Beleza, tá aqui o nosso campo de guerra. Campo de guerra foi descoberto. Tá, é o meu próprio. Olha que legal, meu gente. A tenda do general já tá construída aqui. Vou dar uma olhada. Gerenciar o campo de guerra. Um... Zero exércitos aqui, ó. Tá, beleza. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma tenda. Vamos fazer... Deixa eu fazer assim, ó. Vou fazer uma pra... Tá, vou fazer aqui, ó. É... Trebuchet. E aqui eu vou fazer um... Um Ariad. E aqui eu vou fazer tenda. E aqui eu vou fazer tenda de cozinha. Pronto. Feito. Fechar. Olha, gerenciar armazenamento. Ah, olha aqui, ó. O armamento tá direto aqui agora, olha. Que legal. Então, eu tô pensando, pessoal. Isso aqui é mais fácil de eu fazer do que coisas de couro. Coisas de couro vai muito couro. E é bem difícil arranjar o couro. Eu tô pensando em fazer tudo já de ferro pro nosso exército. E deixar só os guardas com o couro mesmo. Fazer o resto de ferro aqui, ó. Eu só vou precisar ter mais quatro capacetes. Uma couraça de couro. Uma calça de couro. E aqui eu preciso quatro, quatro, quatro. Arco curto de madeira. Vou deixar pra cá. Esse aqui eu vou levar um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Preciso de mais uma espada. Mais duas. Mais duas espadas. Bastante coisa. Mas isso aí a gente vai fazendo. Eu quero só ver como é que funciona isso aqui. Não diz o material. Madeira. Usa madeira. Ué. Nossa, devia de usar couro, né? Não, e olha só. Aí o lugar, a entrada da tenda ficou pro lugar pra trás. Que viagem. Beleza. Vou construir aqui também. Madeira também. Usa, ó. Perfeito. Só eu queria agradecer a participação, viu? De todos os inscritos. Eu tenho percebido, tá? Que aqui no nosso canal... Vou usar de mais madeira. Mais madeira. Ó, Ostrovia. Criou um campo de guerra. Tá ficando... Tá ficando perigoso, cara. Já temos aí três reinos com campo de guerra. E eles já começaram uma guerra. Aqui, ó. Ostrovia. Nossa, ficou um inventário junto. Ostrovia e Belna. Olha lá, ó. Tá tendo uma guerra lá, ó. Tá vendo? Eu acho lá, ó. Queria até lá olhar pra ver. Será que a gente vai lá? Vamos lá dar uma olhada pra ver o que a gente vê lá, pessoal. Vamos lá. Aí, azar. Vamos lá. Vamos lá ver o que a gente encontra. Quando eu chegar lá, eu volto com o vídeo. Ó, a gente tá chegando perto aqui de Belna. E eu quero só concluir um comentário que eu tava fazendo. Que eu percebi que aqui no nosso canal... Faz bem mais sucesso vídeos com jogos desse tipo de estilo e temática aqui do Kingdoms. Como do medieval, Dynasty. Do que qualquer outro tipo de jogo. Então, eu quero acreditar, né? Eu estou pensando que é esse estilo de jogo. Jogo histórico. Meio, tipo assim, simulação sobrevivência, né? Com essa temática aqui medieval que o pessoal curte, né? O pessoal veio mais pro canal, talvez por conta do medieval Dynasty. Então, esse vídeo aqui, por exemplo, do Kingdoms, ele tem o triplo, o quadro de visualizações que outros vídeos aqui do canal. Temáticas de gerenciamento ou construção de cidade. Tipo assim, sabe? Então, eu acho que... Eu vou focar mais nesse tipo de conteúdo aqui, pessoal. Deixem nos comentários aí o que vocês pensam sobre isso. Mas eu acho que eu vou focar... Será que vai me atacar? Olha ali. Nesse tipo de conteúdo aqui do que em outros. Então, eu vou favorecer esse estilo de jogo, tá? Do que em outros jogos. Deixem nos comentários o que vocês acham. Bom, minha gente, encontramos aqui o campo de guerra. De quem será que é esse campo de guerra? Será que é da cidade de Belna? Ou de alguém que está querendo atacar Belna? Não sei, né? Bom, tem essa bandeira aí. Deixa eu dar uma olhada. Pessoal trabalhando aqui, ó. Construindo o trebuchet, eu posso até ajudar. Que loucura. Estou vendo três pessoas aqui. Eu acho que... Tem quatro ali. Quatro soldados. Quatro soldados. É o que eu vi aqui, ó. Três ali e um ali. São quatro. Vamos dar uma olhada. É o da mesma cidade, ó. Então, o campo de guerra, ele é próximo da cidade, ó. A mesma bandeira. Né? Branca, vermelha, com quatro cruzinhas amarelas ali. Eu acho que é a mesma bandeira. Deixa eu dar uma olhada aqui. Confirmar. Então, se a gente fizer, por exemplo, oito soldados, nós vamos ter o dobro de soldados que esse pessoal aqui. Será que é o suficiente? É a mesma bandeira. Beleza. Interessante, né? Muito interessante. Campo de guerra foi descoberto, ué. Já descobri, meus filhos. Já descobri. Vamos voltar lá pra Armínia. E aí a gente continua a construção do nosso campo de guerra. Agora eu tenho que começar a me preocupar com essa questão de combate aí, porque tá... O pessoal tá se armando, né? Perfeito, minha gente. Olha só. Estive gerenciando a nossa colônia aqui, aumentando as nossas forças, né? E configurando algumas coisas a mais, tá? E o que eu pensei, minha gente? Eu pensei... Eu vou colocar os recrutas com a mesma roupa dos guardas, tá? E quando eu for atacar, eu vou usar esse pessoal que já tá de guarda, eu vou usar eles pro exército também. Tá bom? Vamos fazer desse jeito. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó. O que que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó. Capitão. Eu coloquei esse mestre espadachim como capitão. Não sei se faz diferença. Coloquei esse aqui, espadachim avançado, como sargento. Tá? E agora nós vamos pegar todos os recrutas e eu vou colocar como cabo. Cabo. E nós vamos deixar os guardas, tá? Aqui é um guarda, vamos deixar recruta, 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 recruta. Beleza. Temos 13 soldados agora ao total. 13 soldados. Entre cabo, sargentos, capitão, recruta e general. Beleza. Muito bom. Bom, nossas finanças, ó, foi pra 201 positivo. Então tá tranquilo, tá de boa, sem problema nenhum. Deixa eu só olhar uma coisa aqui agora. Deixa eu dar uma olhada aqui no baú. Olha só. O que que acontece? Algumas, algumas vestimentas, os guardas vieram aqui pegar, ó. Eu acho que eles pegaram, tá? Porque desapareceu, ó, tá vendo? Eu acho que eles se armam com o que tem aqui, caso eles tenham um falta, né? Ou aqui seja um equipamento melhor. Então, eles não estão usando exatamente a roupa que tá aqui. Mas eles estão usando, sim, aquilo que eu acho que eles entendem como necessário pra eles, tá? Eu vou colocar de dia aqui, vamos passar 4 horinhas aqui, só pra amanhecer. Beleza. Tá amanhecendo. Vamos dar um pulo ali agora no... Cadê? Nosso campo de guerra tá pra lá. Mostrar aqui pra vocês o que eu fiz aqui no nosso campo de guerra. Então, vocês viram ali que eu fiz mais armaduras, armas, né? Só que os próprios guardas, eles não utilizaram tudo que eu botei. Olha só. Eu fiz dois trebuchet. Dois trebuchet. Dois ariete. Fiz mais barracas e mais cozinhas. Ao todo, vocês podem ver por aqui, ó. A gente tá com uma moral em 25%, tá? Do nosso exército. O que eu quero fazer no próximo episódio, pessoal? Eu quero atacar essa cidade aqui, tá? De Alisca. Quero atacar ela. Luna... Eu gostaria de fazer paz com Luna. Gostaria que ela fosse... Por aqui não adianta. Eu gostaria que ela fosse nossa aliada ou coisa do tipo. Eu mandei pra lá o diplomata. Né? Ele já chegou... Deu uma mensagem aqui dizendo que o diplomata já tinha chegado lá, né? Só que... Eu não vi diferença nenhuma. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu mandar o meu exército aqui pro campo de guerra. Quero ver o que eles vão fazer. Se eles vão se armar. Se eles vão... O que eles vão fazer, cara? Porque tem uma opção ali. Mandar o exército pra cá. Aí a gente já tá se preparando pro próximo episódio e a gente fazer o ataque. Ó. Mandar exército para este... Credito, para este campo de guerra. Suprimento. 153%. Moral. 193%. Soldados trabalhando zero. Soldados no campo de guerra, 13. Muito bem. Será que isso é, tipo, automático ou fisicamente eles têm que estar aqui? Não sei. Tinha que ter umas tochas, né? Nesse campo de guerra. Umas paliçadas. Seria interessante. Bom, agora eu quero dar uma olhada nessa questão da... Olha ali, olha ali, ó. Ó. Reino não sei quem declarou guerra a tal. Olha os soldados estão... A princípio, fisicamente mesmo, eles vão. Ó, pessoal. Nossa, olha as pernas da mulher correndo estranho. Tá bom. Eles estão correndo lá pro campo de guerra. Muito bom. Legal. Lá vem mais um. Eles vão se concentrar lá. Daí o próximo episódio a gente faz o ataque. Lá o outro. Muito legal. Muito legal. Tá, vamos dar uma olhada aqui, minha gente. Ia ver um pouco dessa diplomacia com Luna. Ó. O que que eu posso fazer aqui? Retirar o meu exército. Destruir o campo de guerra. Não é o que eu quero. Luna. Diplomacia. Ó. Eu mandei o meu diplomata pra cá, né? Mandei. Só que não aparece nada, ó, galera. Nada. Eu não sei se isso aqui é uma coisa que tá em desenvolvimento ainda. Não funciona muito bem. Tem aqui, ó. Fazer acordo comercial. Eu vou clicar pra gente ver, né? O que que acontece. Não está disponível na versão atual. Ó. Estrada. Não assinado. Acordo comercial. Não assinado. Relação. Parceiro. Ou seja, eu mandei o diplomata pra cá. A gente virou parceiro deles. Mas eu não consigo fazer nenhum tipo de acordo. E isso também não me... Não me... Não melhorou aqui. Eu não consegui ver quem é amigo, inimigo, herdeiro. Esse tipo de coisa. Acho que essa diplomacia, ela tá meio em construção ainda. Ó, a gente consegue enviar o embaixador, ó. A relação tá neutra. Então a gente pode enviar o embaixador pra cá também, ó. Mas por enquanto não, porque... Deixa eu dar uma olhada aqui. É, Magdeburg. Por que que eles construíram estrada aqui entre Belmna e Castro Novaesium? E nós não conseguimos construir, né? Com Luna, por exemplo. Deixa eu mandar um... Eu vou mandar um diplomata aqui pra... Pra Castro Novaesium pra ver se... Enviar embaixador. Tá. Embaixador está com a minha. Beleza. Bom, então a diplomacia é meio isso, né, pessoal? Vocês viram que aqui a gente consegue declarar guerra. Ô, droga. Eu sempre clico pra chamar o cavalo. A gente consegue declarar guerra, né? Por exemplo, vem aqui. Diplomacia. Declarar guerra. E enviar o exército. Mas a gente vai fazer isso no próximo episódio, tá? Próximo episódio vai ser o episódio da guerra. Agora o que eu quero é dar uma olhada lá como é que o meu exército se concentrou. 39 colonos já, pessoal. Há uma coisa que eu não cheguei a comentar com vocês, talvez. Configurações, jogo. Eu coloquei pra mais 500 colonos no mapa, tá, pessoal? Era mil, eu coloquei 1515. O resto eu não mexi em nada, tá? Eu disse que eu sempre ia falar pra vocês, caso eu mexesse. Coloquei mais colonos. Eu coloquei justamente porque eu quero ver essas mecânicas de guerra. Quero ver se alguém nos ataca, como é que funciona. Olha o correrio que tá dando aqui, ó. Eu acho que é o meu exército. Mas tá todo mundo meio... Ah, eles estavam esperando o líder, né? Sigam o líder. Aqui, pessoal. O caminho é aqui. Pode vir. Aqui, ó. Vocês não sabem. Isso. Isso aí, minha gente. Correndo. Bora! Corre, guerreiro. Bom. Faltam umas bandeiras a mais, umas paliçadas em volta do... Vologda criou um campo de guerra. Olha isso. Cara, tudo em formação na frente da tenda do general. O general podia ficar ali dentro, né? Seria interessante. Bom, campo de guerra criado, minha gente. O exército está posicionado. Estamos preparados para a guerra. Agora, o que a gente precisa... É só declarar a guerra ao reino lá de Aliska e atacar eles. Isso nós vamos fazer no próximo episódio. Minha gente, agradeço a audiência de todos. Não esqueçam de deixar os seus comentários. Nós nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu!